Olá, noivinhas! Começaremos hoje com uma convidada muito especial que eu adoro, de paixão. É a Viviane Calian. Ela é uma maquiadora conhecidíssima aqui em São José, administradora, mas maquiadora por paixão, né? Abandonou toda a carreira como eu também, de indústria, para se dedicar à paixão, né? Que é a paixão que nos move. O trabalho é a paixão que a gente se dedica para vocês, noivinhas. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, vai explicar para vocês dicas e eu vou ser maquiada. Olha só o estado que eu estou hoje apresentando, né? Mas no final vocês vão ver, linda, diva, como vocês ficam no dia. Pode falar, Vivi. Ai, meu Deus! Como começar, né? É um universo que o céu é o limite. Eu costumo sempre falar, Ariane, para todo mundo, que o céu é o limite nesse universo de noiva. E aí você pergunta para mim assim, Vivi, quais são as tendências de maquiagem para noiva? Eu costumo falar que a tendência é aquilo que... Assim, primeiro, esse mercado é cruel com a gente, né? Porque outro dia encontrei com uma amiga e ela virou para mim e falou assim, ai, Vivi, troquei de carro, estou hoje, então eu vou comprar um apartamento. E você? Falei, eu comprei uma base nova. Porque é tudo muito caro, então é super complicado. É um investimento. É um investimento muito grande. Mas voltando a falar de tendência, é o que eu costumo dizer para as minhas noivas, que elas chegam e falam assim, ai, o que você acha que eu tenho que usar? Primeiro, a gente tem que expressar na produção do dia da noiva a personalidade da noiva. A gente tem que realçar aquilo que é mais bonito nela e tentar apagar um pouco, ou buscar, vamos assim dizer, o que incomoda ela. Vamos falar de mim, por exemplo? Vamos. Esse rosto redondo de lua cheia, essa bolacha traquinas. Imagina, imagina. Essa bolacha traquinas. Eu tenho um papo enorme aqui, essa coisa redonda. Então, vamos apagar um pouquinho aqui, vamos realçar os olhos, né? É. Também as mulheres de rosto fino, como eu, tem uma certa dificuldade, porque precisa, né? Ter uma harmonia no rosto, né? E noivos ficam preocupados, porque nesse dia ela tem que estar diva. É o dia dela, né? É o dia. Ela tem que brilhar nesse dia, né? É a tendência que eu falo, é assim, é óbvio. Esse mercado todo dia lança uma cor nova, um batom novo. É mate, não é mate. É brilho, é sem brilho, né? Usa uma sombra opaca, mate, que a gente fala. Usa uma sombra com brilho. Então, assim, depende. Eu costumo falar, vamos falar de noivas reais? E tem a Carolzinha também, que ela vai aparecer nas fotos aí. Por exemplo, eu tive uma noiva que pra mim é ícone, porque ela veio a Janaína no nome dela. Uma fofa, a Jana acabou de ter neném também. Um beijo, Jana. Jana, beijo. Tá me defendendo as fotos, hein? O que eu faço? A Jana fez teste comigo. Foi lá, fez o teste de maquiagem, linda. Aí, dois dias depois, falou, Vivi, esquece o teste que a gente fez. Eu quero a maquiagem que a Katy Perry usou no Rock'n'Roy. Nossa! E aí? Aí a gente marca um outro teste, eu sento na poltrona, entro no YouTube, assisto, né, o show da Katy Perry pra tentar inspirar. E aí a Jana falou pra mim e a gente fez. E tá aí na foto, você vê um olho completamente cheio de brilho. Era brilho em cima, era um espum... Em vez de esfumado na linha da água inferior, era porpurina embaixo, porpurina em cima, uma coisa de louco. Noiva praiana. Noiva praiana é linda. Aí você fala assim, ah, qual é a tendência de uma noiva praiana? Não tem. A noiva que casou na praia virou pra mim e falou assim, Vivi, não gosto de preto, não gosto de nada marcado, não quero um batom forte. E aí eu tive a Fran. A Fran, uma fofa. A Fran, a gente foi pra praia de toque-toque pequena ali no litoral. Uma maquiagem muito básica, um marrom muito clarinho, esfumando. É, porque na praia tem que parecer a delicadeza, né, tem que ser bem mais clean, realmente. Mas eu já tive noiva na praia que quis um negócio super carregado. Noiva que casa de manhã, você quer ver? Ah, eu quero uma coisa bem básica, não sei o quê. Que nada. Camila. Camila casou recentemente, lá na igreja da cidade, falou, Vivi, eu caso de manhã, mas eu quero o olho mais lindo do mundo. E assim a gente fez. Você vai ver a maquiagem da Camila passando por aí. E vamos falar de campo, então. Ai, campo. Conta pra gente como que é essa noiva. A noiva de campo? A noiva de campo, ela é uma noiva muito descontraída, né? É uma noiva de raiz, eu digo. A gente teve a Vivi, que casou num sítio em Caçapava. E aí a Vivi falou pra mim assim, Viviane tem um olho azul, sabe? Que a bilha parece que sai assim. Uma coisa linda. E ela falou pra mim, eu não quero saber, eu quero que você faça com o filho em você. E aí a gente foi fazendo no dia do teste, eu nem fiz o que eu fiz no dia. Porque como ela tinha um olho azul muito lindo, eu tasquei um azul embaixo na linha d'água e ressaltou ainda mais. Então a gente fala, tem tendência pra fazer um olho, uma linha d'água azul? Não tem, mas assim, a inspiração veio naquele momento, eu coloquei, ainda bem que ela gostou, porque se ela não tivesse gostado, ia ter que tirar. Mas deu super certo. Agora, tem umas noivas que são umas queridas, assim, que são as noivas clássicas, né? Ai, é um luxo, né? É um luxo a parte. E é difícil. É difícil você encontrar uma noiva clássica que queira tudo no lugar, que não queira... Porque a tendência, falando de cabelo, por exemplo, Rogério, que é meu sócio, podia estar aqui pra falar, mas eu falo por ele, elas querem aquele negócio falando de espojar. Rogério, meu amor, te amo. Tamo junto sempre. Hashtag noivas da Vivi, noivas da Vivi, noivas do Rogério. Beijo. Manda beijo pro Rogério. Um beijo, Rogério. Quero conhecer, quero que você venha aqui prestigiar e ser convidado do Socorro Noivei. Hoje, só pra... dando uma cortada na Vivi, o meu parceiro Rodrigo Reis, ele não está participando, até porque falar de mulheres, né? Maquiagem, 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 assim, ele... É, com certeza. Então, hoje, por isso que hoje eu estou aqui com a nossa convidada, a Viviane. E um beijo, Rodrigo. No próximo você vai estar aqui de novo. Ele não saiu, viu, gente? Ele continua aqui, tá? Vivi, então me conta. Das noivas clássicas, né? É porque as noivas, elas sentam na cadeira do Roger e falam assim, ah, eu quero um negócio despojado. Raras são aquelas que sentam e falam assim, eu quero tudo no lugar. Fiapo no lugar. E aí, vocês vão ver a foto da Carolzinha passando, a Carol, nossa assistente também, que está sempre ajudando a gente. Um penteado muito clássico, um coque elegantérrimo, um olho marrom, neutro, sem brilho. Aí eu dei uma abusada na boca, porque normalmente, as noivas de verdade, se a gente bota um batom com brilho, esse batom não tem uma fixação tão boa quanto um batom mágico. Sim, convenhamos. Mulheres de verdade, se não tem bocão Angelina Jolie, né? Por favor, né? A gente tem que dar uma brincada aí. Não tem. Mas também tem aquelas noivas mais clássicas que querem um topete alto, como a Lili, por exemplo, que estava passando a foto dela aí, e com um coque aqui despojado, mas na frente clássico. Então, é isso. Acho que a gente falou das maiorias das noivas... Vocês podem ver como essa mulher entende, né? Um pouquinho. Não entendo. Mas a gente, na verdade, aprende. O que eu costumo dizer, Iane, de verdade, maquiagem não existe certo, não existe errado. Eu tenho um monte de amigos maquiadores que estão aí no mercado, que eu admiro demais. Cada um tem a sua assinatura, cada um tem o seu estilo de maquiagem. O que eu gosto, na verdade, é revelar a beleza que está ocultada aqui dentro. Porque muitas vezes a gente pega uma cliente, nem só a noiva. A noiva vem com a mãe, com a madrinha, vem com todo mundo. E aí a pessoa chega lá, senta, de repente está cansada, está desmotivada, perdeu um ente querido, estava um momento... Então, assim, sentou ali na minha cadeira, o que eu quero é proporcionar experiência. Eu não quero vender um serviço. Eu quero que ela saia dali um milhão de vezes mais feliz do que ela entrou. Olha, querida. Então, eu tento fazer esse trabalho diferente. E você faz. Eu acho que dá certo. Eu acho que dá certo. Porque é uma arte, né? Na realidade, é uma arte. Não vejo como somente uma maquiagem também. Você me corrija se eu estiver errada. Mas... Na realidade... É uma luta de geração. Exatamente. É uma arte. Identificar os pontos que a noiva, a mulher... Não só a noiva, como a mulher. Ela quer esconder, não é? Tem pontos que ela gosta. O olhar, a boca. Então, isso temos que identificar. E você identifica muito bem. E o resultado que vocês estão vendo, né? É de cair o queixo. Eu adoro, recomendo. Falando de maquiagem, vamos fazer em você a maquiagem que eu mais gosto? Ai, meu Deus. Gente, eu vou me maquiar assim, a Vivi. Vou ter a honra de ser maquiada. E vocês vão acompanhar, passo a passo aí. Vão ter a honra. Na descrição do vídeo, vai ter a rede social. As redes sociais da Viviane, tá? Todos os contatos dela. Lá vocês já conseguem conhecer melhor o trabalho. Aqui, eu quis apresentar para vocês. Eu sou muito especial, muito querida. Tanto para mim, quanto para o Rodrigo. E apresentar para vocês. Então, ó, entre em contato, viu? É férias, eu recomendo. 2016 não tenho mais agenda. Mas 2017, toma aí. Tá vendo? Então, ó, garanta, hein? Garanta o seu dia lá com ela. Vamos acompanhar de pertinho essa maquiagem? Então vamos, então. Beijo. Tchau. 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 Bom, gente. Fiquei bonita? Olha só quem que me deixou assim, hein? Ainda não me vi, tá? Porque a Viviane, ela gosta de... Fazer uma surpresa. Uma surpresinha no final. É, dá um aquele impacto, sabe? Porque você chega com aquela carinha de todo dia, aí você senta na minha cadeira, eu faço a transformação, fica quietinha e quando termina você se vê. Porque às vezes eu tô fazendo um côncavo, aí você bota um preto e você acha que borrou. Não borrou, é a construção, sabe? Daquilo dali. E aí, de repente, eu passo aquilo, você olha e fala, ai, não gostei. E aí desanima o artista, né? Porque eles dizem que a gente é artista. Exatamente, tira a inspiração, né? Então ela não viu, o espelho tá na mão dela. Bom, gente, eu vou ver agora, vocês vão ver minha reação. Eu quero que vocês deixem o comentário, tá? Dá um joinha, né? Dá um joinha também, curta, compartilha com os amigos, tá? Que tem dicas muito boas aqui nesse vídeo. Bom, então vamos lá, então? Ai, que medo! Rodem os tomores aí, ó. E aí? Nossa, Vivi, que linda! Ai, que linda, adorei essa raça. Ai, eu que agradeço, agradeço demais. Que trabalho bonito, viu? Essa maquiagem é a maquiagem que, pra mim, é a minha queridinha. Eu adoro. São tons de rosa que juntos eles ficam pérola. Então pode ser usado por uma noiva mais romântica, uma noiva mais clássica, uma noiva mais moderna. E a gente bota mais brilho, a gente capricha mais no preto. Mas é uma maquiagem que eu adoraria fazer em mim, mas como eu tenho já uma pele mais assim, né? De tarde, não fica tão bonita. De tarde, essa pessoa, vai vendo. Mas enfim, é a queridinha das noivas. Hum, eu adorei, pra falar a verdade. Adorei, adorei mesmo. Ó, eu que adorei. Eu que adorei. Eu vou falar pras noivas também. Eu quero te agradecer, você e o Rodrigo, pelo convite. Conta comigo. Se você quiser, a gente marca depois. Eu quero trazer o Airbrush. Isso, vai ter um novo vídeo também, tá? Eu quero trazer o Airbrush pra você. Dicas novas, sempre a Vivi vai estar aqui trazendo dicas novas de maquiagem, tá? Obrigada de coração. Então ela já vai ser a... Ela deu a entrada, a porta, né? Abriu as portas do Socorro Noivei para profissionais. Mas ela vai continuar sempre aqui com a gente, então... Eu amei. Obrigada de novo pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Beijo, gente. Tchau.